Depois das férias, da preparação dos times sul-mato-grossenses, do reforço do mercado da bola, do silêncio da torcida, acabou a espera, os duelos estão de volta. As férias terminaram e a fome de gol está de volta. Toda a emoção dos clubes do Mato Grosso do Sul, você acompanha no canal Cidade no Youtube. Aqui da Uanense, Dourados, Coxim, Comercial, Costa Rica e Viema, Novo Futebol Clube, Operário de Campo Grande, Operário de Carapó e Cerque Chapadão. Finalmente, bola rolando e a emoção de abrir a temporada, fazendo a emoção voltar aos estádios e a paixão entrar em campo. É o Sul Mato Grosense 2023, chegando no canal Cidade. Vamos curtir juntos, muitas emoções do Sul Mato Grosense. Tudo sobre os clubes do Mato Grosso do Sul, é no canal Cidade. Mato Grosense 2023.